A CIDADE NO BRASIL Onde é que você estava? Eu fui pedir para selarem os nossos cavalos. E de onde tirou essa ideia? Quem mandou? Mas que história é essa? Ninguém tem que me mandar para eu fazer o que eu quero. Mas de onde você tirou essa ideia de que íamos sair ou precisar dos cavalos? Eu não mandei você dar ordem nenhuma. Eu disse que queria ir conhecer a cidade e você disse que ia comigo, por isso eu dei a ordem. Não, 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 eu mandei você me esperar, foi isso. E por que é que eu iria esperar se não fosse para você ir comigo? Espera aí, você está achando que é dona de si? Espera aí, o que você tem? É muito simples, Demetrio, não quer vir comigo, eu vou sozinha e pronto. Não, 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 isso é o que você pensa, vem cá. Você vai se encontrar com esse sujeito. Ah, então estou com ciúme. Ciúme? Eu? Desse homem ridículo? Não, você adoraria, mas eu não vou te dar esse gostinho. Eu nunca tive ciúme, não vou ter. É a única coisa que justifica a sua atitude estúpida. Eu não te entendo. Não me interessa se você não me entende ou se você não justifica, dá no mesmo. Ah é, dá no mesmo? Então eu vou embora agora. Não, 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 vem cá, senta aqui. Você acha que pode fazer de todos os homens os seus bonecos e que pode brincar com quem quiser? Ah, deixa de ser ridículo. Olha, eu sei que você está acostumada a fazer isso com o Carlinhos e com o João, o seu pobre primo. Olha, fica, o que é que te incomoda tanto neles? Que gostem de mim? Pelo menos eles gostam de mim, não são uns canalhas como você. Ah, o que é? Agora vai me chamar de canalha? Já chega, me diga, qual o seu problema? Olha, não faz de conta que você não entende. Eu fui muito claro. Seja sincera com você mesma pela primeira vez. Acontece que eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade porque eu não posso me defender se você não fala comigo. Está bem, eu nunca pude falar com você. É tão duro, tão difícil. Simplesmente eu não posso. Está bem, me diz que droga. Me diz qual o problema. Você é um imbecil. Eu não vou permitir que você me falte ao respeito. Eu só estou dizendo o que vejo. Você é um imbecil. Vem cá, o que aconteceu? Sente falta do champanhe? Dos cafezinhos? Da atenção daquele monte de idiotas? Você é um idiota, me solta. Do que você está falando? Do seu bando de pretendentes. Olha, aqui não tem ninguém, entendeu? Você está sozinha e eu não quero palhaçadas. Estamos só você e eu, goste ou não. Demetrio! Demetrio, por favor, não vá embora. Eu preciso... Demetrio! Já passou. Já passou. Não fica triste. Vai embora. Vai, faz igual a minha mãe. Não é melhor ele ir embora? Porque se você for, nós também teremos que ir. Eu não entendo por que tanto rancor. Por que me odeia tanto. Mas eu também sinto que ele me ama. São todos assim. Você está louca, Letícia? Isso tem cabimento? Ora, eu não acredito em você. Pobre Verônica, você a casou com o primeiro que apareceu na sua frente só para que o João não namorasse com ela. Não diga isso. Demetrio é um bom homem. Como você sabe disso? João sempre falou muito bem dele. O que queria? Que contratássemos um detetive particular para ver quem se aproxima de Verônica? A Verônica andava com todos. E todos com as piores intenções. Mais uma razão para você cuidar dela. A mim ninguém pode criticar. Eu fiz tudo o que podia. Ela que era louca. Não é verdade, irmã. Você sabe que não é verdade. Eu sei por que a criei aqui. Quem não sabe é você. E é triste que você venha atormentar o Teodoro com suas bobagens e suas loucuras. Então você não se preocupa com o que ia acontecer com a Verônica. A verdade? Não. E eu vou agradecer. Se você não voltar com essas histórias de que Verônica ia chorar, é que você logo viu nada. Verônica já foi em boa hora, está claro? Claríssimo. Mande um abraço para o Teodoro. Tia! Tia! Sim, filha. Ai, eu sou a mulher mais feliz do mundo. O que tem, filha? Por que está tão feliz? Hum, me diz logo. Anda, fala. Acontece que eu acabei de chegar com o João. E por que está tão contente? Tivemos que nos despedir porque ele ia para o banco. Almoçamos juntos. Ora, não é para tanto. Venha. Deixa ela falar. Fala logo. O que é que houve? Aposto que está assim porque vale a pena. Sim, tia. Só você me entende. Finalmente eu e o João estamos namorando. Verônica. Verônica. Meu Deus. Meu Deus, me ajude. O que é que vai ser de mim? Me ajude a ser forte. Eu não posso cair igual a todos os outros. Trata-se do meu irmão. Meu irmão morto. Ora, como você já disse, já conseguiu. Espero que sejam felizes. Diz isso como se não desejasse. Nada disso. Eu desejo de coração. O problema é que eu acho que não era necessário a infelicidade de uma para conseguir a felicidade da outra. Com licença. Não liga, não. Sua tia já estava de saída. Não, tia. O problema é que ela não gosta de mim. E o que importa? O que importa é que, enfim, o João disse que sim. Me conta tudo. João te convidou para comer. E depois? Eu disse que queria ser feliz. Bem, você sabe como o João não é um sujeito muito decidido. Sim, eu sei. Bem, mas e como você fez? Eu disse a ele que o que mais me importa é fazê-lo feliz. Ai, muito bem, minha filha. É assim que tem que convencer os homens. Eu disse que o João não era um sujeito muito feliz. Amém. João, eu te amo. Te amo desde criança. Não pode ser, não. Eu era o único que foi que eu fiz para te perder. Te perdi para sempre. Eu era o único que foi que eu fiz para te perder. Eu era o único que foi que eu fiz para te perder. Amém. 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 Veronique. Veronique. Me perdoa, Veronique. Por que eu tenho tanta certeza de que foi ela? Não! Sim, tem que ser ela. É o nome, é o broche, é o modo irresponsável de seduzir todos. É ela e tem que pagar. Por esta terra aparentemente seca. Esta terra seca, porém nobre. Que eu juro, meu irmão. Eu juro que vou me vingar pelo que te fizeram. Eu jurei que choraria. E já começou. A lombada tem que ficar bem limpa, hein? Desenterre o que estiver ruim para ficar espaço suficiente. Pelo menos tem que ficar um metro entre uma planta e outra. Pelo menos isso, hein? E como se chama essa ferramenta? Ah, isso é o que tira tudo de ruim. As folhas menores... Chama-se... Foice, foice. E... Trabalha-se o ano todo? Ah, sim. Sim. Porque se a gente não fizer isso, tem que dar a primeira lavra, né? E aí semear outra vez. E com essas batidas, quase sempre se preparam essas plantas para colheita. Isso é o que é bom. E como isso estava quando o Ricardo chegou? Ele encontrou quase tudo abandonado. Desde a morte do seu Cirilo, isso ficou nas mãos da natureza. E como ele encontrou? Imagina só, patrão. Aqui ninguém mete a mão no agave de ninguém. Aqui isso não se faz. De certa forma, é bom. Maioel, a deusa do agave proíbe. E no início, como queriam reconhecer o patrão, o patrão só contava comigo. Por isso, nós dois juntos limpamos toda a área. Tivemos que cavar bem fundo as covas. Estava tudo maltratado. Não, eu não quero nem lembrar. Foi um trabalho danado. Eu imagino. Sim. Foi duro, patrão.